O programa Troia Natura pretende, no espaço de cinco anos, criar condições para a monitorização e acompanhamento do estuário do sado, tornando-o, ao fim deste período, num ecossistema tão ou mais rico do que é atualmente. Com este propósito, foi criado um programa com mais de uma centena de ações, onde a avifauna e os golfinhos merecem especial atenção. A criação de um ponto fixo para a fruição do estuário, na zona da herdade da Mourisca, com infraestruturas de suporte para a atividade turística e ambiental, é um dos projetos que deverá ser levado a cabo nos próximos tempos. O orçato em perto de um milhão de euros, este projeto arranca com a recuperação do moinho de maré da Mourisca, que deverá acontecer já em 2011. A reserva tem cerca de 23 mil hectares. As pessoas, quando chegam a este espaço, normalmente não se focalizam em sítio nenhum, às vezes mandam-se espalham-se pelo território. Têm aquele conhecimento que realmente existem os golfinhos e tentam dirigir-se, sobretudo às empresas privadas, que fazem esse turismo e que é lá que obtêm a maior parte da informação. Mas nós também temos uma obrigação perante eles, nós a reserva, e achamos que a criação daquele espaço e com as condições mínimas vai servir, no fundo, para divulgar os valores e como é que essas pessoas devem se comportar no território. Os projetos inseridos no programa Troia Natura foram apresentados aos secretários de Estado do Turismo e do Ambiente, que passaram uma manhã a visitar a Herdade da Mourisca. Um circuito a pé entre as salinas para observação de aves e um passeio de barco no estuário foram algumas das atividades que permitiram aos dois governantes inteirar-se da realidade. Uma realidade que merece ser protegida e preservada, mas aliando a atividade turística e ambiental e retirando daí recursos económicos importantes. Nós temos bem a noção de que quem visita Portugal, quem faz uma opção por Portugal, vem em busca de uma experiência, aquilo que nós designamos uma experiência única. E nesse particular nós temos que dotar o nosso território de um conjunto de intervenções, de equipamentos, de infraestruturas, quer públicas, quer privadas, que no fundo permitam cumprir este objetivo. E penso que toda esta paisagem do estuário do Estado, com, enfim, um espaço muito mantido, e onde, sobretudo, há um equilíbrio entre o ambiente e uma fruição económica, se quiser, são objetivos que devemos perseguir. Estamos numa fase embrionária. Sabemos que, por parte das entidades da Administração Central, mas também uma ambição local no sentido de valorizar e garantir que a fruição possa ser feita cada vez com mais qualidade, respeitando, obviamente, as premissas que referi. Se não fosse, precisamente, termos a área classificada que temos aqui, porventura, a atratividade do território seria menor para muito potencial turístico e económico que tem. Hoje, por exemplo, o que fizemos assinalar de manhã, com um pequeno trilho pedestre entre salinas do estuário, e depois com este contacto com os projetos para os golfinhos, foi como duas valências da fauna têm um potencial, aliás, crescente, tão evidente aqui na região. Desde logo, aquele segmento do turismo que vem em concreto porque quer observar as aves, e devo dizer, numa escassa hora, vimos mais de uma vintena de espécies com bastante frio, como estava hoje, como também o potencial que têm estes roados, esta população tão simbólica e carismática, para manter alguma atividade até turística que se centra nessa visitação. Foi isso que assinalámos, e é isso, no fundo, que assinala também o Ano Internacional da Biodiversidade, as mais-valias mútuas que existem entre biodiversidade, natureza, ambiente e atividade econômica, nomeadamente a turística. Das mais de 100 ações previstas para a execução do plano Troia Natura, 34% já estão no terreno para proteção dos 23 mil hectares de área que o estuário do SAD representa. Um orçamento de mais de 260 mil euros numa iniciativa que reúne quase quatro dezenas de entidades em torno de um mesmo objetivo.